Bem-vindos de volta ao Manual do Ditador. No vídeo anterior, discutimos como os líderes gastam em bens públicos para se manterem no poder. Nesse vídeo, vamos discutir como eles podem gastar em bens privados. Em outras palavras, vamos falar de corrupção aqui, é outro meio efetivo de se manter no poder. Gastar em bens privados para uma colisão pequena é uma maneira mais barata de se manter no poder. Se além disso, a base de intercambiáveis for grande, o custo de comprar a realidade de 16 reais é ainda menor. Já que os apoiadores saberão que podem ser substituídos por outra pessoa extraída dessa base de intercambiáveis. Então, não cobrarão tanto assim para dar o apoio ao líder. Como já vimos em vídeos anteriores, os líderes querem chegar ao poder e se manter no topo. Para isso, podem recorrer a todo tipo de expedientes, incluindo suprimir a população com violência física ou matar opositores, atuais ou potenciais, reais ou imaginários. É da política, o tamanho da colisão vencedora, determinando o que o líder pode ou não pode fazer. Mas tem situações em que a violência não resolve as coisas. Ou então, que dinheiro resolve a situação de uma maneira muito mais satisfatória e fácil. Então, além da brutalidade, outro recurso que o líder pode recorrer para se manter no poder é a corrupção. Aliás, o próprio líder não precisa ele mesmo suprimir a população. Pode pedir para um apoiador fazer isso. E o apoiador só o fará se receber algum por isso, obviamente. E não receberá por vias legais, e sim ilegais. Ou seja, corrupção. Que em muitos casos, não é feita nem tanto para enriquecer o próprio líder. Muitas vezes sendo necessária para mantê-lo no poder. E aqui a regra da sobrevivência política é clara. Pense primeiro nos seus apoiadores essenciais, antes de sua conta em queima. Ou seja lá o parezo fiscal que você tiver conta. Os países mais corruptos são aqueles que dependem de uma colisão vencedora pequena. Ou seja, autocracias com algumas semidemocracias como Venezuela e Rússia. Nesses países, uma parcela maior da receita nacional vai para o pagamento dos essenciais. Porém, em democracias, o bolo, por assim dizer, é maior. E pode ser que, mesmo uma parcela menor indo para bens privados, pode ser mais recompensador para aqueles que recebem esse dinheiro via corrupção. Que há mesmo em países bem desenvolvidos. Mas é bem menor nesses casos. Os autores do livro então comparam dois países. Turquia e Irã. Que seguem a mesma religião, embora sejam de grupos etnicos diferentes. E com um tamanho populacional semelhante, mas várias outras diferenças. Como visto no vídeo anterior, Irã é uma autocracia de longa data. Enquanto que a Turquia é uma democracia, apesar de imperfeita. Segundo a Transparência Internacional, o Irã está classificado em 146 de 178 países no ranking de corrupção. Enquanto que a Turquia está na posição 56. A renda per capita dos países é bem próxima em paridade de poder de compra. Apesar da Turquia não contar com receitas de petróleo, diferente do Irã. Os impostos são maiores no Irã, apesar do petróleo. E eles têm um grupo bem curioso chamado de Boneyards. Que não pagam impostos, não são acusados de corrupção. E estima-se que gerencie entre 20% e 25% da renda iraniana. O que é a própria definição de benefícios privados. Se a Turquia fosse gastar o mesmo em termos monetários que o Irã gasta para comprar a colisão vencedora, precisaria gastar uma porcentagem menor do PIB porque é um país mais rico. Porém, o tamanho da colisão vencedora dilui a receita individual dos recebedores e diminui o poder de comprar lealdades. Porém, nem tudo está perdido para líderes em democracias. Eles podem recorrer a bens públicos de uma forma parecida com bens privados. optando por políticas que privilegiem um grupo, esperando que isso seja suficiente para ou levá-los ou mantê-los no poder. Muito se discute sobre ideologia, eficiências das políticas públicas e tudo mais, mas tudo se resume a conquistar e manter o poder, como tudo em política. Um exemplo de como bens públicos podem ser utilizados para comprar votos vem da Tanzânia, já mencionada anteriormente em alguns vídeos atrás. O país pode ser considerado uma democracia em transição, com o número de essenciais e de intercambiáveis aumentando, mas com a colisão vencedora não sendo tão grande assim. Aqui especificamente estamos falando das eleições parlamentares para o Banji, o que inclui uma cota de 25% para mulheres, o que parece ser uma ótima prática, mas reduz o tamanho da colisão vencedora. O presidente pode influenciar o resultado das eleições parlamentares através da distribuição de subsídios para a plantação de milho, que é a principal cultura agrícola do país. Essa distribuição não é de acordo com a necessidade ou com a produtividade do local, e sim com o tamanho do distrito e sua influência para as eleições. Se o distrito for grande, então isso significa que a colisão vencedora nesse distrito é grande, então não vale tanto a pena assim. Mas vale comprar votos em distritos menores, que ainda assim podem gerar um bom número de cadeiras para o parlamento, criando a base de apoio para o presidente. Rússia é outra democracia em transição, mas dessa vez em transição para uma autocracia, ou de volta para uma autocracia. Os líderes desse país adotam algumas táticas interessantes. Uma delas é pagar pouco à polícia e dar carta branca para que ela seja corrupta, o que mais do que compensa a baixa remuneração formal. Corrupção política também é ignorada pelas autoridades, exceto quando é conveniente para o líder acusar alguém de corrupção, como aconteceu com o rebelde Mikhail Khodorkovsky. Essa é uma maneira ilegal de comprar apoio de essenciais na forma de benefícios privados, mas bastante eficaz em autocracias. Outro tipo de corrupção é o desvio de ajuda internacional, dinheiro destinado por países desenvolvidos para auxiliar países pobres, que, mesmo após décadas de ajuda, continuam pobres. Isso ocorre porque o líder desvia esse dinheiro, não necessariamente para si, mas para recompensar a coalizão vencedora. Isso ocorre mesmo que o auxílio venha em bens, o líder entregando esses bens para os seus compadres, que revenderão no mercado negro. O tema de ajuda externa vai ser analisado com maiores detalhes em um vídeo futuro, mas essa é uma das formas de corrupção em autocracias, especificamente em países pobres. Suborno e corrupção ocorrem em organizações privadas também, como o COI e a FIFA, que ficam em uma região cinzenta com elementos privados e públicos, procurando adotar o que é mais conveniente em cada um desses elementos. Seus eventos, Olimpíadas de Inverno e de Verão e Copa do Mundo, movimentam muito dinheiro e as cidades ou países e sedes estão bastante interessados em atrair o evento. Para isso, procuram oferecer recompensas aos poucos membros dessas organizações que determinam as sedes, seja dando um suborno direto e simples, seja fazendo uma boa apresentação do país ou da cidade, ou seja, dando uma bela festa para os votantes. Essas instituições são sempre ávidas por controlar o fluxo do dinheiro, como a sua logomarca ou produtos relacionados ao evento, seguindo uma das regras da política, né? Controlar o fluxo de dinheiro. E essa é a maneira de seus dirigentes se manterem no poder por décadas e décadas a fio. Para o COI, especificamente, são necessários apenas 58 votos para eleger os seus principais executivos, para uma organização que movimenta bilhões de dólares. Na discussão sobre a gente principal, que eu coloquei em um vídeo extra, que não tem no livro o Dictator's Handbook, aí eu resolvi acrescentar, quem é o principal do COI e da FIFA? Eu mesmo não sei a resposta. E a única coisa que eu consigo pensar era um genérico esportes olímpicos e futebol. Os eleitores do COI, os membros do comitê olímpico, não são donos do COI e possuem uma série de interesses que nem sempre são o melhor para o esporte. Ou seja, essa é uma instituição em que os principais não são nem mesmo parte dos intercambiáveis, o que faz com que a organização política seja problemática. Mesmo que tenhamos algumas boas almas no comitê, bastam 58 corruptos no COI para que as decisões não sejam as melhores para os esportes olímpicos, o que abre uma imensa oportunidade de extração de benefícios privados dessa organização. Na FIFA, a escolha de sedes depende da maioria do comitê executivo, composto por 24 membros. Ou seja, você só precisa comprar o apoio de 13 pessoas para conseguir sediar uma Copa do Muro, com todos os benefícios que ela pode trazer, nenhum deles para a população ou para a economia do país. Em empresas, o benefício privado que os autos executivos extraem são remuneração e bônus vultuosos, que eles próprios definem. Há um movimento nas discussões sobre governança corporativa a respeito do say on pay, ou seja, que os acionistas devem opinar sobre a remuneração dos executivos. No Brasil, isso já é lei, a Assembleia de Acionistas devendo aprovar ou não a remuneração executiva. Mas quando a colisão vencedora é pequena, em termos de número de pessoas, é mais fácil para os administradores da empresa conseguirem maiores pacotes de remuneração. Um grande problema da corrupção, além da impunidade, é que os organismos que procuram combater, elas sofrem pressões, inclusive físicas, justamente onde são mais necessárias, ou seja, nos países mais corruptos. E aqui temos um problema de ovo e galinha, ou seja, os países mais democráticos são menos corruptos porque têm melhores mecanismos de combate à corrupção, ou possuem melhores mecanismos porque são menos corruptos. Bom, de todo modo, cooperar com o combate à corrupção não faz muito bem a saúde em autocracias ou em democracias altamente corruptas. Mais perigoso do que xeretas se metendo onde não devem ao investigar a corrupção é tomar como garantia a colisão vencedora. Na organização do gasto público, o líder precisa colocar em primeiríssimo lugar a compra de apoio da colisão vencedora. Depois, com o dinheiro que sobra, pode gastar em bens públicos para melhorar a vida da população ou com a sua conta secreta. Fica a critério do líder. Mas nunca deve pagar de menos os apoiadores essenciais e nem de mais também, isso podendo custar o seu cargo e até a sua vida. Se até o imperador Júlio César rodou por ter negligenciado seus apoiadores, o que dizer de líderes menos poderosos? Exemplos de líderes que privilegiaram a sua conta bancária são vários, como Milozevich na Iugoslávia, Saddam Hussein no Iraque, Papadoc do Lavier no Haiti, entre outros. Os recordistas devem ser Suharto da Indonésia e sua esposa, a Sra. Tien, apelidada de Sra. Tien Percent, a estimativa sendo que eles roubaram 35 bilhões dos cofres públicos. O pior de tudo é que eles ficam muito tempo no poder, chegando a 30 anos em alguns casos, e vários saíram sem morrerem ou serem mortos e viveram uma boa vida depois de saírem do poder. Nenhum brasileiro individual chegou ao nível desses, não que saibamos, pelo menos, porque aqui a colisão vencedora é maior e a vigilância também é maior do que nessas autocracias. Podemos dizer que a corrupção no Brasil não é tanto para favorecer o líder pecuniariamente, e sim para mantê-lo no poder. Curiosamente, leis mais estritas de corrupção podem ter o efeito contrário ao desejado, dando mais poder para o líder usar a corrupção contra aliados dissidentes, ou contra opositores. Em países muito corruptos, o líder sabe de tudo o que acontece, porque isso o ajuda a se manter no poder. Aumentar as penas, nesse caso, só vai dar mais poder de barganha para o líder substituir um essencial rebelde por outro extraído da base de intercambiáveis que são sedentos para fazer parte da colisão vencedora. Para reduzir a corrupção, seja no ambiente político, corporativo ou organizacional, no caso do COI e da FIFA, o que é necessário é expandir a colisão vencedora, o que envolve o aumento dos intercambiáveis, ou seja, dar a mais pessoas o poder de tomar decisões políticas nesses países, organizações, empresas, etc. A conclusão é, primeiro de tudo, compre o apoio da colisão vencedora e faça de tudo para se manter no poder. Em segundo lugar, decida o mix de bens públicos e bens privados para si mesmo, seja benefício como um estilo de vida luxuoso ou uma conta secreta recheada. No fim, é bem possível que tenhamos um ditador benevolente que reprime a população se tiver que fazer, mas se preocupa com o crescimento, o emprego e até bens públicos para melhorar a vida das pessoas. Mas, acima de tudo, está a sobrevivência política e todo líder que se preze pensa nisso em primeiro lugar. Ok, isso encerra o comentário sobre o manual do ditador e agora vamos para o jogo, o Trópico 5. Estamos aqui no meio de uma rebelião que não vai durar muito tempo. Ok, é... Nesse... Nessa parte da campanha, a gente precisa atrair vários turistas. E estamos na primeira parte ainda. São duas partes. Primeiro, você tem que atrair 32 turistas, e depois... Esse número vai aumentar. Ok, é... Estamos na época da Guerra Fria. Então, o pessoal protestando. Vamos ver o que eles querem. Ah, não, 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 não. Dane-se os ambientalistas. Vamos comprar esses caras, e é isso aí. Porque eles queriam que eu fechasse as fábricas. De jeito nenhum. Ok, vamos aqui editar o... Fazer um édito de industrialização. Nesse... Nessa parte da campanha, você precisa basicamente construir... É... Prédios de... Relacionados com o turismo. O jogo te dá várias missõezinhas para você cumprir nesse sentido. E também você pode ir por conta própria e fazer algumas. Construir um... Prédio de indústria? Pode ser. E... E aqui eu já... A cidade está crescendo bastante. Eu estou tendo problemas com... Com isso. É... Eu vou fazer uma bobagem incrível aqui. Vou destruir isso aí. Me arrepender. Reconstruir. Fazer uma estação... Elétrica. Próxima. Porque é isso que deve ser feito. Ok. E agora mesmo. É... É... O melhor lugar para se construir uma estação de tratamento é... Lá para cima. Como vemos. Mas... Isso... Recair eletricidade. Eu já destruí. Eu não sei se eu mostrei. Mas enfim. Vocês viram que tinha. Não tem mais. Agora vai voltar a ter. Precisa estar perto de estrada também. Dificuldade. Eu devia ter cortado isso aqui. Pronto. Aí para a eletricidade é só você construir uma estação. Que isso aí... Essa estação amplia a faixa de... Que a sua planta elétrica pode cobrir. Não. Mas aí não. Aí não. Isso. Tem que ser aí. Essa parte em verde. Contra um lugar adequado. E é isso. Bom. No tópico corrupção. O que temos aqui no trópico é que você pode... Desviar uma parte do... Você pode emitir um... Uma lei... Com exigências para que construções sejam feitas. E você vai e leva uma beirola para si. Aqui é o... Diferente da última missão. Da última parte da campanha. Eu não preciso... Pegar dinheiro para a minha conta nacional. Suíça. Mas já que está aqui. Vamos fazer isso. Ok. Eu... Para fazer móveis. Eu preciso de madeira. Para precisar de madeira. Eu preciso... Não apenas desse logging camp. Eu preciso de uma fábrica de madeira. E eu vou descobrir um pouquinho tarde. Que eu preciso disso. Mas é tudo bem. Vou ficar construindo vários logging camps. Aí depois eu vou descobrir... Ah não. Isso não é o suficiente. Ok. Vou construir mais logging camps. Você precisa ter uma estrada próxima. Ok. Agora eu vou construir uma... Fábrica de gado. Porque também é necessário para alguns... Ciclos de produção das minhas indústrias. Que os dois blocos políticos... Estão tentando... Estarão a unir os outros. Outro da existência. Ok. Vamos exportar urânio. E é importante você... Já começar a explorar... As suas minhas de urânio. Mas nem tanto. Porque no próximo... Na próxima parte da campanha... A gente vai precisar extrair urânio. Ok. Eu vou construir um... Um customs office. O povo está pedindo. Então... Vamos atendê-los. Bota aí. Perfeito. Esse vídeo vai ficar longo. Eu resolvi mudar um pouquinho... O que eu vou fazer aqui na... Na parte de gameplay. Vou fazer uma parte da campanha inteira. Seja lá quanto tempo durar. Esse vídeo vai durar mais de 30 minutos. Eu fiz um corte preliminar. Já para... Excluindo algumas partes menos interessantes. E... Ao longo dessa gravação... Eu vou fazer outros cortes talvez. Eu fiz um corte na parte da... Que eu estava construindo... Login Camps. Porque... Eu já falei. Eu preciso fazer isso. Então... Eu cortei uma boa parte... Que eu estava fazendo isso. Construindo estrada e tudo mais. Aí aqui eu fiz uma mina de urânio. Já conectei com a... Estrada. E aqui eu vou... Explorar petróleo também. Eu fiz uma... É... Fiz um poço. E... Conectei com estrada. Ok. Ganhamos uma tecnologia nova. Vamos explorar outra. Mas o que? Pronto. Democracia. Ok. Aí aqui eu vou construir um hotel econômico. Não... Não me impediram, mas... É porque eu... É porque você precisa disso para atrair turistas. Esse aeroporto que... Não fica pronto nunca. Ok. O... 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 O Leon Kane morreu. E... Por conta disso, a ordem vai... Pegar 25% do nosso tesouro no final do... Do mês. Ok. Pegamos... É... Fizemos a... Pesquisamos a tecnologia... É... De democracia. Mas eu vou manter um... Mídia subsidiada. Continuar com... É... O estado semipolicial. Aí fizemos uma missão. Nós não conseguimos... Prédios... Grátis. Mas eu... De entretenimento. Mas eu acho que eu vou demorar para fazer isso. Ok. Vamos... Ah... Puxar o saco dos Estados Unidos. Construir mais um prédio de... Petróleo. Já temos... Ah não. Esse ainda não está pronto, né? Ah... Não. Está pronto sim. Então vou ter que fazer outro. Hum... Tem gente protestando. E rebeldes atacando. Bom... Aqui eu vou... Construir um... Novo posto de petróleo. Demorou um pouco para fazer isso personalmente. Mas é o que eu vou fazer. E... Pesquisar... Princípios flexíveis. Ok. Agora vamos lidar com a ameaça rebelde. Temos... Contestantes. Construir um apartamento. Não. Pode ser. Eu não quero amizade com os comunistas. Mas... Construir um apartamento não é uma má ideia. E vamos fazer isso agora. Mesmo em meio ao conflito. É... Vamos encaixar onde der. Pronto. Agora vamos acabar com os rebeldes. Não são muitos. Então tranquilo. Missão nova. Missão nova. Mas eu tenho... Missões demais. Ok. A ameaça rebelde já foi. Ok. Eu... Peguei mais uma missão. Novo... Prédio de entretenimento de luxo. Dentre esses aí. E eu vou construir... Cabaré. Certo. Bem... República de Bananas. Caribenha. Fazer um cabaré, né? Pronto. Constrói rápido. Pra já cumprir essa missão. Já tira daí. Aí eu pego uma nova. Oh, boy. Eu... Eu... Just found. É... Army bases. Eu já tenho uma. Eu construo mais outra. Só não sei onde. Porque... Já tá ficando bem cheia essa... Essa cidade, né? Aqui não cabe... Temos... Uma parte elevada no terreno. Então vai ter que ser aqui. Beleza. Eu admito. Eu sou meio ruim de planejamento urbano. Tá? Tá? As coisas estão meio que no... Ah... Vão... Vão ver onde é que cabe. Aí eu coloco. Aí eu... Aqui caiu a ficha. Pô. Eu preciso de... Lumber Mill pra... Fazer... Madeira. Pra... Indústria de imóveis. Vamos fazer mais prédios de entretenimento pra atrair turistas. Mas isso aí vai ser meio difícil de encaixar em algum lugar. Em algum lugar bom, pelo menos. Pronto, vai aí mesmo. Isso. Presidente, os tropicais aguardam eleições. Eleições? Eles desejam mostrar seu amor e respeito. Ah, vamos lá. Tamo bem de aprovação. Mas... Ok, precisamos construir jardins. Que, além de tudo, ajudam na... Na beleza do lugar. Aumenta a beleza nas vizinhanças. Porque... Vocês podem ver pelo vermelho... Predominante. Essa é uma cidade bem feia, né? Então vamos tentar... Aumentar a beleza. Isso aumenta a satisfação da população, tudo mais. Ok, aqui eu vou ficar construindo jardins. Pronto, conseguimos uma nova pesquisa. E agora vamos para... Programa espacial. Certo. Novo prédio. O que vamos fazer agora? Parque Nacional. Já que é desgraçado, assim... Eu ganhei alguns prédios grátis. Então vamos utilizá-los, né? Construir um parque nacional. Aqui, beleza. Seguindo o velho critério de... Onde couber se coloca. Vamos colocar um circo. Eu não quero colocar do lado do parque nacional. Vamos ver se algum outro lugar tem... É, aí tá bacana. Pronto. Temos mais prédios grátis. Vamos agora... De... De... Restaurante... Restaurante... É... Beachside. Pode ser. Pronto. Eu tenho... Continuo tendo prédios grátis. Vamos... De restaurante. Pronto. Cabe aí? Então bota. Presidente. A União tem crescido ainda mais enorme... A gente fez um acordo com os Estados Unidos... Para exportar urânio... E a ONU não gostou muito disso. Então vamos fingir que estamos exportando... Bens enlatados. Porém, precisamos de uma fábrica de bens... É... Enlatados, né? O que exige... É... Abacaxi, café e peixe. Que é o que eu vou construir aqui. Antes, mais alguns jardins. Porque na verdade eu estava na dúvida aqui. Será que é... É isso que eles querem? Jardim pequeno? Pode ser jardim pequeno? Não precisa ser o grande? Não. Serve jardim pequeno. Vamos construir em áreas... Feias. Ok. Ok, agora vamos construir os itens necessários... Para... Fazer a fábrica de bens enlatados. Começando pelo... Área de pesca. Eu preciso colocar... Mais para cá. Porque é onde eu consigo colocar a estrada. Porque isso aqui exige estrada. Beleza. Construir. Agora vamos conectar com a estrada. Oh-oh. Não é tão simples assim. Vamos ver. É... É... Complicou, hein? Mas eu acho que eu... Mas eu acho que eu... Ahá. Pronto. Pronto. Fiz a estrada. Beleza. Agora precisamos fazer uma plantação de café. Vou colocar aqui. Beleza. Pode ser. E... De abacaxi. Só uma dúvida. Que eu vou tirar com o dicionário. Pineapple é abacaxi, né? Agora eu fiquei na dúvida. Pineapple é abacaxi. É isso aí, meu. Certo. Aí com isso vamos construir a... Canary. Fábrica de bens enlatados. Produtos enlatados. Beleza. Os Estados Unidos querem... Estachar alguns dos seus misiles... É, os Estados Unidos querem... Mandar lixo pra... Pra gente. Pode ser. Enquanto eles derem... Ajuda externa pra gente, tá ótimo. Aqui parece ser um bom lugar. Perfeito. E você não precisa nem que funcione. Você só precisa construir. Vamos construir outro... Aqui, mais ou menos. Não, não. Já tem uma construção aí. Vai, vai... Isso. Vai mais pra esquerda. Isso. Olha que combinação ótima. Um monumento... Um parque nacional com... Uma estação de tratamento de lixo. Os resultados de eleição estão em. Ok, os Estados Unidos... Deu uma boa beirola pra gente. Ganhamos a eleição. Vamos construir cabines. Mais jardim? Ah, pode ser. É, o povo tá insatisfeito com a... Feiura da cidade. Então vamos construir jardins. Seguindo o velho critério. Onde couber, a gente coloca. Principalmente fora de estradas, né? Temos fábricas em greve. Conforme o jogo vai evoluindo, as coisas vão ficando mais difíceis. No sentido de que... Você precisa gerenciar mais coisas. Mandei o exército pra reprimir um... Um e comprei o outro. E tem outro... Tem outra coisa. Tem... Aparece uma mensagem em alguns momentos. The output storage is full. Você precisa de tinsters officers pra isso. Mas, além disso, pode ser um problema de estrada. Pode ser que... Seja muito congestionado. Tem maneiras de você corrigir isso. Eu vou endereçá-las... Na próxima parte da campanha. Que eu acho que... Se eu puder escolher, eu vou seguir com essa cidade mesmo. Porque... Já temos mina de urânio, né? E a próxima... A próxima parte da campanha vai pedir isso. Ok, construí cabines pra cumprir... Não uma, mas duas missões. Beleza. Aí aqui eu vou importar... Aço. Porque a minha mina... A minha mina já era. Minha mina de... Ferro. Então... É, eu vou importar ferro. Eu falei errado. Beleza. Aí eu vou... Eu decidi. Por que que a gente não... É... Pô, voa também as partes... As partes... As outras partes da costa. No caso, esquerda e direita, né? Vou construir mais um porto. Porque eu pensei... Talvez se é o tipo de storage full... É... Talvez seja... Porque o porto... O único que eu tenho... Não esteja dando conta de... Exportar tudo, né? Não sei se isso ajuda, mas... Enfim... Fiz mais um porto. Mais... Deram mais uma missão de construir um prédio de luxo. E vou... Para uma coisa que falta, que é museu. Pode ser. Museu. Vamos, isso. Mas não aqui. Do outro lado da cidade. Beleza. Cabe aqui? Então manda ver. Ok. Estamos quase chegando no número de turistas necessários. Construction Office. Porque eu achei que estava demorando demais as construções desse lado da cidade. Tinsters Office para... Enderessar os meus problemas logísticos. Vamos ver se isso aí melhora. Constrói rápido. É barato. Constrói rápido esse museu. Eu estou bem de grana, então. Posso me dar o luxo. Aí já cumpre essa missão. Porque tem... Parece que tem duas missões na fila. Racinda. Não, vamos de Racinda. Racinda é rápido. Vamos lá. Esses Yankees certos sabem como jogar um prédio grátis, cigarro, alcoólico. Ok, agora vamos construir a Racinda. Onde der. E aí temos o problema de eletricidade. Que eu vou resolver agora. Construindo uma... Uma nova estação. Porque eu achei que... A que eu tinha não estava dando conta. Então pode ser. Porque eu acho que mesmo isso não vai resolver. Porque, ó. A eletricidade está... Ah, não. Não está chegando, não. Ah, agora que eu vi. É... A ideia foi boa. Expandir a... A rede, mas... Aí eu vi que não está dando certo. Não está dando conta essa... Essa ação elétrica. Então vamos construir uma nova. Eu disse, vamos construir uma nova. Pronto. Vamos construir uma nova. Não, daquele lado mesmo. Tá bom. Pronto. Aqui é muito melhor. É que eu queria evitar colocar perto dos prédios turísticos. Constrói rápido. E acho que deu certo. Vamos fazer uma aliança com os Estados Unidos. Aí eu pensei melhor. Não. Vamos jogar dos dois lados. Vamos privilegiar os Estados Unidos, mas... Se a União Soviética quiser mandar uma berola pra mim... Que sou eu pra impedir. Se eu tiver aliança com os Estados Unidos, eu vou ter um inimigo. Então... Se necessário. Pelo menos por enquanto. Ok. Com a quantidade de turistas que a gente recebeu, a gente descobriu um... Um bode expiatório pra morte do Leon Kane. Bom, então eu vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima. Bom, agora eu vou falar. Vamos lá. Obrigado.